Cumprimento a todos com a paz do Senhor Gostaria de ler uma passagem que se encontra aqui Em Ezequiel 34 Uma passagem muito conhecida O próprio Deus falando A profecia contra os pastores infiéis Veja bem, quando o pastor Ele é infiel Deixa de fazer aquilo Que Deus o chamou para fazer na sua obra Escuta bem aqui E veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem, profetiza contra os pastores De Israel Profetiza e diz aos pastores Assim diz o Senhor Jeová Ai dos pastores de Israel Que se apacentam a si mesmos Se apacentam a si mesmos Não apacentarão pastores as ovelhas? Uma pergunta O Senhor falando Comeis a gordura E vos vestis de lã E degolais o cevado Mas não apacentais as ovelhas? Escuta só A fraca não fortaleceste A doente não curaste A quebrada não ligaste A desgarrada não tornaste a trazer A perdida não buscaste Mas dominais sobre elas com rigor e dureza Assim se espalharam Por não haver pastor E ficaram por pasto de todas as feras do campo Se espalharam Está vendo aí? As minhas ovelhas andam desgarradas Por todos os montes E por todo o alto outeiro Sim As minhas ovelhas andam espalhadas Por toda a face da terra Sem haver quem as procure Nem quem a busque Está vendo aí? Portanto, ó pastores Ouve a palavra do Senhor Vivo eu, diz o Senhor Jeová Visto que as minhas ovelhas foram entregues A rapina E vieram a servir de pasto De todas as feras do campo Por falta de pastor E os meus pastores Não procuraram as minhas ovelhas Pois se apacentam a si mesmo E não apacentam as minhas ovelhas Portanto, os pastores Ouve a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová Eis que estou contra os pastores E demandarei as minhas ovelhas Da sua mão E eles deixarão de apacentar as ovelhas E não se apacentarão mais a si mesmo E livrarei as minhas ovelhas Da sua boca Eles não servirão Mas de pasto Está vendo aqui? O que Deus faz com os pastores Que não apacentam As ovelhas Apacentam e não apacentam Apacentam a si mesmo Deus nos chamou Para apacentar as ovelhas O que é apacentar? É cuidar Zelar É cuidar e zelar Tem que ter zelo Para com aquilo que é de Deus Não é seu Mas tem muitos pastores Que se apacentam a si mesmo Só quer saber de zelar De si próprio Só quer saber de cuidar Da sua própria vida Só quer saber de cuidar Do seu bel prazer Da sua própria vontade Do seu próprio serviço Da sua própria casa A si mesmo Está preocupado somente consigo E não se preocupa com os outros Com o próximo Não se preocupa com os irmãos Que estão na igreja Só quer saber de si próprio Não quer saber de mais ninguém Sabe aquele pastor Que não se preocupa Mas empregar a palavra Verdadeiramente como ela é Sabe aquele pastor Que não se preocupa De entregar a palavra de Deus Como ela deve ser entregue Saciando a fome do povo Saciando a sede do povo Dando uma linha de disciplina Na hora que precisa Buscando Aquela que está perdida Né Aquela que está desgarrada Indo atrás Aquele irmão Que muitas das vezes Está Afastado Da igreja Por algum motivo E o pastor Não vai lá Buscar aquele irmão Não vai lá Falar da palavra de Deus Para aquele irmão Aquela pessoa Que está desligada Está fraca Desanimada Nos caminhos do Senhor Não está querendo mais Ir para a igreja Não tem mais forças Está fraca Espiritualmente O homem de Deus Não chega ali Não dá uma palavra De conforto Não dá uma palavra De ânimo Se preocupa somente Consigo próprio Irmãos Veja que Deus fala Que é contra esses homens Pessoas que apacentam Pessoas que apacentam a si mesmo Sugam as ovelhas Tiram tudo que elas têm Faz delas negócio Faz do povo de Deus Das ovelhas de Deus De negócios Vendendo coisas Tirando somente O seu próprio sustento Tem muitos Que são assim Deus dá para ele Um ministério De apacentar E tomar conta De uma igreja E ele não toma Conta da igreja Do jeito que deve Se tomar conta De uma igreja Apacentar um povo Do jeito que tem Que se apacentar um povo Ensinar o povo Obedecer a palavra de Deus Ensinar o povo Se dedicar na oração Ensinar o povo A ir buscar as almas Que estão lá fora Sofrendo e gemendo E padecendo Não tem um incentivo Para a pessoa ir Fazer visitas Na vida daqueles irmãos Que estão afastados Dos caminhos do Senhor Aquele irmão que está fraco Que está desanimado A pessoa não vai lá Visitar mais Esquece Isso é dever do pastor Não é dever do irmão Da irmã E ir atrás Do outro Que está afastado Não É dever do pastor O pastor tem que estar junto O pastor tem que ir junto Quantos pastores Não querem fazer mais Esse serviço Entrega na mão Dos irmãos Entrega na mão Das irmãs Não se preocupa mais Com isso De ir atrás Das ovelhas Muitas das vezes As ovelhas Querem ver o pastor Lá Na casa dele Não é os irmãos Não É a obrigação Do pastor Ir lá Apacentar aquela ovelha Curar aquela ovelha Que está ferida Que está magoada Está com o coração Ferido Coração triste É dever do pastor Deus é contra Está escrito aqui Ai dos pastores Dizem que apacenta A si mesmo E não apacentarão Os pastores As ovelhas Está apacentando A si próprio Não está apacentando As ovelhas O que está acontecendo Comeis a gordura E vestida a lã E degolais o cevado Mas não apacenta As ovelhas Veja ai Quantos pastores Não estão ai Apacentando a si próprio Se preocupado Com si próprio Com seu próprio prazer Com a sua própria vida Se esquecendo Das outras pessoas Irmãos É um negócio Muito sério Deus vai cobrar De cada um A fraca Não fortaleceste O pessoal está fraca Está desanimado Não vai lá Dar uma palavra De ano Uma palavra De conforto De força Para levantar Aquela pessoa A pessoa está no pecado Esperando receber Uma palavra Para a pessoa Se levantar Para largar Aquele erro Um conselho Mas ninguém Dá conselho Para ela Largar De qualquer jeito Irmãos Isso aqui É complicado A fraca Não fortalecesse A doente Não curaste A quebrada Não ligaste Não procurou Não procurou Colocar Uma atadura Na ferida Não procurou Curar aquela pessoa Ali que está ferida Que está machucada Tem que trazer Uma palavra De conforto Uma palavra De ânimo Conselho Abençoado A perdida A desgarrada Não tornaste A trazer Se desgarrou Do rebanho Ficou para trás Se desgarrou Aqueles que estão Perdidos No mundo Que voltaram Para o mundão Não foi atrás Está escrito aqui Mas dominais Sobre elas Com rigor Com dureza Está vendo aí Irmãos Não se preocupa Não se preocupa Em dar doutrina Você tem que dar o dismo Você tem que dar oferta Você tem que fazer isso Fazer aquilo Mas na hora Que a pessoa está precisando Não vai lá dar um conforto Uma palavra Um ânimo Uma oração Não vai fazer uma visita Na hora que está doente Cadê? Não vai fazer o evangelismo Buscar aqueles Que estão desgarrados Ou você acha Que aquelas pessoas Que estão ali no pecado Não são de Deus São Deus criou Todos A Bíblia diz Que a terra E a sua plenitude São tudo de Deus Porque Deus criou É a obrigação Do pastor Ir atrás das ovelhas É a obrigação Do pastor Correr atrás Dessas pessoas Trazê-las Para o rebanho De Deus De volta Aquela ovelha Perdida A ovelha Desgarrada Aqueles que estão Lá no mundo Precisam ouvir A palavra De Deus Aleluia As minhas ovelhas Nossos pecados Trazer vida Trazer consolação Trazer conforto No nosso coração Batizarmos com o Espírito Santo De Deus Se ele não viesse Ninguém teria sido salvo Mas ele morreu E deu a sua vida Por amor de nós Ele é o verdadeiro pastor E o verdadeiro pastor Ele dá a vida Pelas ovelhas Não se preocupa Que se vai ter tempo Para a família Vai ter tempo Para outras coisas Não Ele se preocupa Com as ovelhas Com a casa de Deus Com aqueles que estão Ali na igreja Com aqueles que estão Afastados Com aqueles que estão Morrendo Com as almas Que estão lá fora Não se preocupa Com si próprio Não Jesus diz Que as raposas Têm coviz E as aves Do céu ninho Mas o filho do homem Não estão indo Reclinar a cabeça Aquele que quiser Seguir após mim Negue-se a si mesmo E toma a sua cruz Dia após dia E siga-me Largue tudo Faça a obra do Senhor Irmãos Deus vai cobrar de nós Portanto Ó pastores Ouve a palavra do Senhor Vivo eu Diz o Senhor Jeová Visto que as minhas ovelhas Foram entregues A rapina E vieram a servir De pastos De todas as feras do campo Por falta de pastores Os meus pastores Não procuram As minhas ovelhas Pois se apacentam A si mesmo E não apacentam As minhas ovelhas Portanto Ó pastores Ouve a palavra Do Senhor Assim diz o Senhor Jeová Eis que estou Contra os pastores Demandarei As minhas ovelhas Da sua mão Vou tirar As minhas ovelhas Da sua mão E eles deixarão De apacentar As minhas ovelhas E não se apacentarão Mais a si mesmo Livrarei As minhas ovelhas Da sua boca E lhes servirão E não lhes servirão Mais de pasto Não vai ser mais usada Servir de pasto Não Porque assim Diz o Senhor Jeová Eis que eu mesmo Procurarei As minhas ovelhas E a buscarei Está vendo aí Como o pastor Busca do seu rebanho No dia em que está No meio Das suas ovelhas Dispersas Assim buscarei As minhas ovelhas E as farei voltar De todos os lugares Por onde andam Espalhadas No dia De nuvens E de escuridão Está vendo aí É nossa obrigação Irmãos Buscar As ovelhas Da casa Do Senhor Não somente Aqueles que estão A nossa volta Dentro da igreja Mas sim também Aqueles que estão Lá fora Você é um atalaia De Deus Pregue a palavra Busque as almas Busque as ovelhas Deus vai cobrar De cada um de nós Cada pessoa Que está morrendo No pecado Deus vai requerer Da mão de cada um De nós Tudo aquilo Que nós estamos fazendo Aqui na terra Jesus nos chamou Para salvar almas Salvar vidas Pregar o evangelho Pastores Vai atrás Busque as ovelhas Senão Deus Vai tomá-las De você Você não serve Para apacentar nada Está apacentando A si próprio Então fique esperto Deus vai vir Vai tirar o seu Catiçal Ou seja A igreja Que você está cuidando Vai colocar outro No lugar Que venha fazer o trabalho Você pensa Que você é insubstituível Ninguém é insubstituível Não meu irmão Se cuida Ah quando eu era mais novo Eu fazia isso Quando você era Não Deus não quer saber Quando você era Quando você fazia Deus quer que você faz Hoje em dia Se você não está cansado Não tem condições De fazer a obra Deixa para outro fazer Outro que tem vontade De fazer Aquilo que você não está fazendo Fique com esta palavra Coloque esta palavra No seu coração E se arrependa Do seu pecado Se arrependa Do seu Da sua Consciência Se arrependa A Bíblia diz Que aquele que sabe Fazer o bem E não faz Comete pecado Não seja negligente Não seja negligente Faça A obra de Deus Como um bom evangelista Como um obreiro aprovado Que não tem de se vergonhar Que maneja bem A palavra de Deus Apresenta a Deus Como aprovado Diante dele Naquele dia Que Deus Vai te recompensar Vai te dar A coroa da justiça No nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe A cada um de nós Irmãos Fique com esta palavra Pastores Em nome de Jesus Que Deus Te levante Faça você acordar Deste sono Que você está dormindo Para que você seja Abençoado por ele No nome do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Amém Amém